Música Há mais de 60 anos aqui na praia de bairro novo em Olinda, espigões como estes foram construídos, mas será que eles conseguem deter a erosão marinha? Muitos dizem que está melhorando, mas não está melhorando, está piorando. Piorou bastante, né? O mar avançou bastante nesses últimos anos. E assim, até que eles tentam fazer alguma coisa, entendeu? Mas o que realmente eles precisam fazer é algo de definitivo. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Geossciências da UFPE avaliou a funcionalidade desses diques ou espigões. A orla de Olinda é uma das mais afetadas pela erosão e o recuo da linha costeira. A gente alimentou um sistema de modelagem costeira e a gente identificou que os espigões estão exatamente no ponto onde quebram as ondas. Então, além deles não estarem retendo sedimentos, eles estão gerando uma série de correntes que estão contribuindo para o agravamento da estrutura e está intensificando a erosão na plataforma. Nos três setores observados, o trecho do setor A apresenta maiores efeitos da erosão marinha. Existe hoje um indício muito forte que parte do sedimento que está saindo da praia de Bairro Novo está sendo aportado na praia de Casa Calhada. Hoje a estrutura que contém o avanço do máximo é um enrocamento aderente. De acordo com a Secretaria de Obras de Olinda, há um planejamento para a construção de novos trechos de enrocamentos ou barreiras de pedra no mar ao longo do litoral. Estamos fazendo um monitoramento e tomando as ações de levantar para concluir todo o enrocamento até a foz do rio Paratibe. Alguns trechos já estão construídos, outros nós vamos recompor eles e outros nós vamos construir um trecho novo de enrocamento. Legenda Adriana Zanotto